Olá pessoal, tudo bom com vocês? Neste vídeo iremos falar sobre o projeto de comemoração do evento lunar de 2021 do League of Legends Acredito que também vai ser puxado por Ryderift Então, se você gosta de react, se você gosta de LOL, lives, sempre faça aqui no YouTube e no meu canal da Trovo, beleza? Vamos lá para o que interessa e vamos fazer o react deste vídeo em 3, 2, 1 muito alto o meu ouvido, deve ser na China, sim Ai que bonitinho, isso da N, ali está Olha um monte de jeito, eu não consegui reparar todos não, isso é N, ali está Ai que fofinho, eu quero esse skin já Parece um relógio, tem aquela pessoa ali que eu ainda não consegui identificar, se é Fiora Ai, está muito fofinha Que? Cachorrinho? Quem será? Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, que achei não, dragãozinho, né? Gente É Darius um deles Cresceu? 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 Fiora Darius Javan T-Bare E a gente quer dizer Vai N, Timbers solta o Thiles agora da boca solte eu quero se esquinar ele tudo culpa da Anne ai que legal esse cinematic gente e deu tudo certo dragãozinho bonitinho poderia ser um skin pro Aurélio poderia né mas a Hyrule não quis e é isso gente o react desse vídeo maravilhoso e eu acho que deu pra ver tudo meu Deus deu pra ver todas as skins todos os personagens que estão aqui presentes né o que será que vai vir nesse evento será que vai ter algum evento específico de missão alguma coisa assim eu espero que também venha parte de batalha mas acho que não vai ter não acho que só vão ser os skins mesmo e é isso gente muito obrigado se você souber mais alguma informação sobre esse evento comenta aí embaixo tá que eu vou agradecer e é isso bye bye au revoir tchau tchau